Errou ainda? E galera, estamos a mais um vídeo nesse jogo Red Ball Red Ball 2 Esse jogo é muito bom, você joga online e tá com as pessoas A gente tem alguns poderes, mas a gente não conseguiu configurar, tá? Então quando a gente tá na parede Na partida A gente configura Podemos? Então vamos lá pelos poderes De Merlin Olha lá, conta até 3 3 Pronto, contou, é isso aí Eu falei 3, 2 e ia falar Tá, vamos então pro jogo? Vamos testar aí? Sim, vamos lá, vamos lá Onde é que eu vou? Jogar Nossa, tá escrito jogar Ali ó Ai, ali em cima? É na bola, é na bola Calma pai Sai Vai, vai, passa Não tem como passar Agora que eu percebi Nossa, aí não dá falta, não faz falta não? Não Nossa E ainda eu não tô chutando pro alto, tô chutando fraquinho Para de mexer, por favor, pai Obrigado Olha como é que se faz, cara Eita, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ai, caramba Ele usa um poder É? Que o gol fica grande? É Cara, não é seu gol não, hein Quer ver, ó Pá, gol Nossa, gente, é bom Eu sou bom no jogo, pai, só pra avisar Deixa eu puxar você aqui, você tá saindo da câmera Eu jogo bastante Tá, vai Muito bem Nossa, até mexeu aqui o fone Vou aproveitar e mexer o fone Vai lá Errou 4x4, engolho 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 Estou baixo Estou baixo Ai, caramba Para de fazer efeito sonoro, pelo amor de Deus Ele ficou nervosela É a tática, filhão? Tudo planejado É a tática do Gustavo Ele pulou Pode usar o especial ali Ele fez golpão Eu tô com 4 Não, eu tô com 7, quer dizer Se você quiser usar o especial Vai Oh, não Ele vai dar falta Quando eu mostro essa coisa aí É que eu tenho que sair do gol Pra se não vai dar falta Eu vou congelar É? A gente gasta a energia Se a gente gasta a toda A gente tem que mudar de cara A gente tem que mudar de cara Pra conseguir a energia completa Entendi Mas se todos estiverem gastados A gente vai ter que esperar Então vamos lá Vai ter que ser no próximo vídeo Qual sou? Esse aqui Go Nossa, lá de cá agora? O cara tá bravo Ah, você não vai me mandar essa estratégia não Conheço, tá, cara? Ele usou o especial, é? Tá, gatiro Tem mais um botão, pai Qual? Um desses botões Obrigado pelo especial, papai Aí sim Outro especial pra congelar o gol Não usa Só vou usar quando for fazer gol Não, quando eu falar Quando eu falar Tá bom Fala Fala Ai, caramba Aê Gol E um chute Chuta aí, ó Eita, meu Deu uma cadeirada aqui agora E um chute Braço Só pra lembrar, galera Quem tá jogando é o Gustavo, tá? É, porque o meu pai não manja não Ele só me ajuda A usar os poderes, né? Porque você falou É Tô ajudando Ai, caramba Ah, chutei Filho da mãe aqui, ó Pai do céu Isso Isso que você faz, ó Aí, faz de novo Obrigado Sou ninja no jogo, pai Eu manjo E humilde É ninja e é humilde também, né? Eu humilho os caras Para de fazer efeitos sonoros, filho É que eu gosto Olha lá Vai tomar um gol de graça, ó Não vai, não É que eu sou boa no jogo Tá Ó, cara Bueno Bueno Ai, vem, 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 vem O desce Saduque É gol Ih, acabou o tempo O cara desistiu Olha lá Tá com medo E abandonou o jogo Está com medo E abandonou o jogo Abandonou o jogo Ah, galera Então é o seguinte Quando você clicar em sair do jogo Olha o que vai aparecer para o outro cara, hein? Vai aparecer o seu nome E vai falar que você está com medo ainda, hein? Vamos lá Fim de jogo Porque o cara deve ficar com medo Popó, popó, popó Vamos lá Olha, a gente está em quarto lugar No primeiro estágio Com as pessoas online É? Então vamos lá É, agora clica ali na setinha Deixa o negócio Aqui, né? É, clica Clica É que é bugado Aí, agora a gente pode desbloquear o revanche Aí a gente conseguiu um prêmio de todas as roupas De qualquer roupa Vamos ganhar Clica Clica aí, pai Agora clica várias vezes Você já sabe Por favor, a gente consiga uma roupa É a mesma coisa que acontece quando eu jogo no tablet Eu não tenho nenhuma roupa, tá? Só cara Nível 3? Nível 3 Então a gente pode mudar nosso nome, né? Não Ué? Será que no nível 3 eu podia mudar o nome? Mas tudo bem Tá Vamos lá no... Vai, 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 vai Próxima? Sim Fica quietinho, tá? Próxima batalha Não, pai, vamos Ah, depois dessa batalha você clica ali na casa Para a gente voltar para mostrar os poderes para a galera Vamos lá A gente tem vários desbloqueados Vamos lá Eu sou aquele ali na esquerda, ó Uhum Olha o que eu vi que você faz Eu nem vou ativar os poderes para fazer isso Em um único chute Estão na cabeça aí, ó Olha Eita, roubo Roubo da bexiga, menino Agora você vai ver como é que você faz Só pode usar uma vez Vou apertar o botão Pai, quando a gente começa o... Ele deixou a bola em cima Pai, quando a gente começa o jogo Então Bem que a gente só pode ter 3 poderes É A gente só tem 2x que desbloqueou Na verdade tem vários lugares de poderes Mas só que... Oi? A gente tem vários poderes Mas a gente só tem 2 lugares para colocar 2 poderes Entendi A gente tem esses 2 aí Uhum Ai, Gu Calma Vem aqui, ó Calma aí Muito bem, filhão Eu trollei Tchum 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 Trollei Isso é bom no jogo, galera Ninguém desafia o Gustavo Porque, ó Quase faz isso Ninguém desafia o Gustavo Porque se desafiar o Gustavo Toma gol Vamos lá É, pchum Mas eu faço mais gol, ó O tanto de gol que eu fiz 6 ou a 3 Tchum Ok Para de fazer efeito sonoro Tchum 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 Tá vendo que eu sou bom, pai? É, sua humildade também é muito boa, né, filhão? Vambora lá. Que jogo. Clica ali na casa. Na casa. Para de assoprar no microfone. Clica lá. Opa, Leandro LCA. Vamos colocar... Gustavo. Só o que você quer. O Gustavo é craque, Tim. Ó. Tá bom, vai. Não tá deixando. Não tá deixando apagar. Ah, então deixa, então deixa, então deixa. Opa, vamos lá. Gustavo. Underline. Underline não deixou. Traço não deixou. Então vai TPTFG. TPTFG. Tal pai, tal filho, games. A gente nunca falou o nome do canal, no canal. Tal pai, tal filho, games. TPTFGames. TPTFG. Essas são as hashtags que a gente usa aí por aí, viu? Isso. Então lá. Gustavo, TPTFG. Ah. Quem foi? Quem fez isso? Você já usou no seu, não foi? Ah. Eu já usei no meu, galera. Usou no tablet. Foi. O Gu já usou no tablet. Então vai ter que ser... Então vai ter que ser... É o que zero, o quê? Vai ser então meu nome, então. Você é Leandro TPTFG. É, eu botei no meu tablet o meu nome e você é no computador. A gente tá usando aqui no computador. Ó. Ó. Muito bem. Então Leandro TPTFG. O quê que eu não poderei? Vamos ver meu perfil. Não, eu clico em poder. Calma, eu tava pedindo pra clicar. Não clica aí não, hein? É isso aí. É aqui em poder? É. Então, galera. Meio que tem esses negocinho ali, ó. Tá vendo que tá mostrando lá? Vezes nove. Significa que cada partida você só pode usar nove. Ah. É assim, se você jogar... Tipo agora, se eu jogar a partida, eu só posso usar uma vez o poder. Mas se eu gastar o nove em cada partida, eu não posso usar. Eu vou ter que gastar cristal. Tá? Tá, galera? Tá? Tá? Então bora. Os meus dois poderes estão em nove. Usa os poderes? Usa aqui alguma coisa? Esse poder aí pra... A gente tá quase bloqueando o outro aqui. Entendi, entendi, entendi. A gente tá quase se estravando o treze... Ah, entendi. O treze... O três lugar pra colocar o terceiro poder. O meu tá bloqueando, tá se bloqueando. Não sei por quê. Não? Deve estar faltando alguma coisa. Vamos aqui. Não aperta, filho. Não fui eu, não fui eu, não. Você clicou aqui, ó. Tá bem mais perto desse. Então vamos, ó. Jogar. Jogar, jogar, jogar. Ah, não, pai. Deixa, deixa. Deixa, já vamos jogar. Bora jogar. Bora. Pai, sabe que a gente vai gastar uns convites, tá? Tudo bem. Quando acabar, a gente encerra. Ó, um japonês. É japonês. Vamos lá. O cara é japonique. O cara é japonê com a roupa da cara do japonê. Quer ver, ó? Japonê. Japonê erra. O cara, você vai ver como é que subiu. Tá vendo pra você prender aqui, ó? Olé. Falei por cima. A chuta, vai. Eu vou defender, vai. O cara só vai ficar no... Gol. É gol. Gol. 2x1, gol. Errou ainda? O cara é ruim. Muito bem, filhão. Tchau, tchau, tchau. O cara é ruim. O cara é chinês. Se for usar especial, você fala, hein? Mas ele erra. Por causa de... Falou demais. Falou, é? Falou? Não, não falei não. Falei não, porque eu só tô começando. Gol. Gol. Ah, tô começando. Eu já batalhei com esse jogador. Já? Já. Alguns jogadores que são chinês. Despeito. Por causa disso. Arrebenta. Para de fazer efeito sonoro. Tá, pai. Já tive os poderes. Qual? Não, Nilson. Espera aí que quando eu falar, você usa. Já aponta no gigante. Ih, o cara é ruim. Tá ruim. Tá ruim. E tá ruim. E tá... Ah, vou desligar, vai. Deixa aí, hein. Não. Sai. Sai. Eita. Atrave. Vai, Gu. Eu só apertei esse daqui. Goal. O cara... O cara tá bravo. O cara ficou atento agora. Ai, cara. É nos emojis ali. É? Vai, Gu. Usa o grande. Não, não vou usar não. Porque eu faço o grande. É, vai acabar o tempo. Você não vai usar nada. Por causa que se eu gastar os poderes aí, aí eu vou ficar com vezes oito de algum que eu gastei. Entendeu? Aí eu não posso usar várias vezes, senão eu vou ter que gastar cristais. Entendi. Olha lá. A gente ainda tá em... Muito bem. Vou postar aqui pros inscritos aqui, ó. Que nós estamos aqui jogando. Aê, conseguimos um bônus. Tô brincando aí, por causa que a gente conseguiu as 30 bolas. Vem aqui qualquer uma. Pronto. Oh, vamos pegar os prêmios. Ah, clica aí. Por favor. Vamos conseguir uma cara. Muito bem. Esse jogador é horrível, hein? Muito bem. Vamos pro próximo jogo? Próximo. Se acabar, a cara vai mostrar como a gente pega energia. Ó, só tem um de energia, então a gente vai ter que trocar na próxima. É, então... Ó, ó. Será cair. Galera, essa é a última partida desse vídeo, hein? Por quê? Por causa de o Gustavo. Não é, hein? Vai mandar ver. Ganhou todos, hein? Vamos lá. Ó, muito bem. Sem efeitos sonoros, hein? Acabou o seu poder. Deixa nós tontos agora. Tchau. Ué, acertou os dois? Como assim? Sim. Acertou os dois. Ele usou o poder. Ele usou a carta de bomba. A bola de bomba. Sai! Quem é o pior aí? Quem é o mais ruim? Eu que sou. Bom, ó. Tá. Ó, ele tá certo, hein? Aê. Ninguém desafia o Gustavo. Ele é sor... Ele falou que eu sou sor... Sortudo. Falou que você é sortudo, hein? Ixi, tá ruim. Você acha que eu sou sortudo? Ah, não. Eu sou sortudo, não. Tá vendo? Ninguém mexe com o Gustavo. Tá bravo? Toma aí, ó. Ó, obrigado, obrigado. Nossa, que gentileza. Obrigado, cara. Ih, rá. Você me ajuda em tudo. Eu não preciso te fazer em nada. Só chutar a bola. Quer ver, ó? Ah, é. Tudo bem. Só... Pode falar que eu sou sortudo, que assim você vai piorar mais, hein? Casa... Isso. Vai, vai, cai, 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 cai. Ah! Aí, ficou dormindo aí. O que que é isso, gola? Fica atento. Ó, eu chutei pra frente, ó. Oh, vou lá. Eu chutei pra frente. E o bicho ainda fica... Impacte. Muito bem, galera. Galera, como vocês estão vendo, eu faço muito gol. Ó. Jogando. Em segundo. Vamos pra segundo, hein? Vamos pra segundo hoje. Eu tava em quarto, eu passei dele, eu fiquei em segundo. Muito bem. Na verdade, eu passei de dois jogadores. Nossa. Vamos lá, vamos fechar. Então, galera. Eu subi de novo. A gente tá no... Novo estádio. Estádio de dois. A gente tá no estádio. E o novo poder. Muito bem. Então, vamos parar por aqui. O poder de multiplicar as bolas. Vamos parar por aqui. Calma aqui. Para o poder aqui do... Ó. Zinho. Então, é isso aí, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. Né? Dá um like aí se você gostou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Né, filhão? Isso aí. E galera, esse foi o vídeo e... Tchau! E aí Tchau!